Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou te ensinar como vocês podem estar dividindo a tela para dois apps aqui no seu Samsung Galaxy A71 Certo? Vou te ensinar esse processo aqui para vocês Como vocês podem ver, no dispositivo só tem como você estar com uma tela, certo? Vocês podem ver aqui que só tem como você estar com uma tela Vou ativar aqui o Wi-Fi Só tem como você estar com uma tela Mas tem como você estar colocando mais de uma tela Para estar aparecendo duas telas, você está utilizando as duas ao mesmo tempo Como vocês podem estar fazendo isso, eu vou estar ensinando nesse vídeo Primeiramente eu indico você estar abrindo os aplicativos que você quer estar utilizando Por exemplo, eu quero usar aqui o YouTube O YouTube abriu, certo? Eu quero juntar o YouTube com o Chrome, certo? Então você pode estar abrindo aqui o segundo plano Abriu o segundo plano Você vai estar segurando aqui no ícone do YouTube E vai estar abrindo algumas funções As informações dos aplicativos Abrir a exibição do pop-up E bloquear esse aplicativo Você vai estar clicando na segunda opção Que é abrir no modo tela dividida Você vai clicar Você viu a tela se dividiu E está pedindo aqui para você escolher o outro app Que você quer estar utilizando junto com ela Como por exemplo, eu posso estar utilizando aqui o Chrome Pode ver que eu estou usando o Chrome Eu posso estar pesquisando aqui Por exemplo, aqui Posso estar pesquisando algum jogo Certo? Posso estar pesquisando algum jogo E ao mesmo tempo eu posso estar vendo um vídeo Para estar baixando o jogo Vendo alguns shots Eu posso estar olhando aí, certo? Eu posso estar acessando E dando uma olhadinha Então é basicamente isso Você pode estar mexendo nos dois ao mesmo tempo Você pode estar mexendo nos dois aí Só que claro Você não pode mexer os dois ao mesmo tempo Vocês podem ver Tem que ser um de cada vez Você tem que mexer um E depois você mexe o outro, certo? Não tem como você estar gesticulando os dois ao mesmo tempo Como eu vou mostrar para vocês Mas vocês podem estar fazendo isso aqui Vocês podem estar utilizando os dois, certo? E quando você quiser sair Você simplesmente vai estar Só segurando essa barrinha para baixo E vai estar fechando aí E pronto É basicamente esse o vídeo Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Para dar ajuda para a gente aqui do canal Até a próxima Valeu e tchau